Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Gente, olha isso que delícia! Sanduíche de forno. Muito fácil de fazer. Confira os ingredientes e o modo de preparar, que eu tenho certeza, gente, que vocês vão adorar, porque é simplesmente maravilhoso. Olha que delícia! Então você vai precisar de um pacote de pão de forma, 100 gramas de presunto, 100 gramas de muçarela, um tomate picado em rodelas bem fininha, um copo de requeijão e orégano. Se você quiser colocar cebola, outros temperinhos, pode colocar, mas eu coloco só isso porque o meu filho não come com cebola e outras coisas. Então, mas fica a seu critério. Aqui eu tenho uma travessa untada com margarina. Então, você vai colocar uma camada de pão, muito facinho de fazer, rapidinho, ó. Só colocar uma camadinha de pão no tamanho da sua assadeira que você tiver. Aí você vai ajeitar uma camadinha de pão, aí coloca um pouquinho de requeijão em cima de cada fatia. Vou espalhar o requeijão. Você também pode substituir o requeijão por molho de tomate e também fica uma delícia. Meu filho disse que isso aqui é pizza. Então, mas gente, é uma delícia. Ó, passou o requeijão. Coloquei o requeijão, agora eu vou colocar. Ó, uma fatia de presunto. Aí você vê o tamanho da sua forma, ó. Colocou uma de presunto. Vou dividir uma pra colocar aqui, ó. Aí por cima vai uma de mozzarela. uma de tomate. um pouquinho de orégano. Outra camadinha de mozzarela. Outra camadinha de pão. Vou colocar aqui o pão. Outra de pão. Vou espalhar o requeijão e o requeijão por cima. E por último, mais uma camadinha de mozzarela. Um pouquinho de orégano. super rápido. Uma delícia. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido para gratinar quando derreter. Olha isso que maravilha que ficou. Então, gente, esse é o sanduíche de forno. Deliciosamente gostoso. Então, essa foi a minha dica de hoje. Se você gostou, deixa aquele joinha aí, compartilha o vídeo e se inscreva no canal. Tchau, pessoal. Até a próxima, fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E got my statement